E pessoal, se você sofre de estrias ou conhece alguém que sofra desse problema, compartilha aí o meu vídeo, que hoje eu vou estar aqui falando com vocês sobre o tratamento de estrias, principalmente a laser, tanto para estrias finas quanto grossas. Para você iniciar o tratamento para estrias a laser, é muito importante, antes de tudo, você passar por uma consulta, porque aí você vai iniciar um preparo da sua pele, e com isso, quanto mais a sua pele estiver preparada, melhor a sua recuperação durante o tratamento. Depois desse preparo da pele, a gente já vai ter decidido que número de sessões serão realizadas, se ele vai ser combinado com algum outro tipo de tratamento, e em média, você vai precisar de 4 a 6 sessões. Vai depender do tipo de pele de cada paciente. O número de sessões também vai depender do quanto essa pele sofreu, se as estrias são brancas ou são ainda aquelas estrias recentes. É muito importante saber que você não vai ver o resultado na primeira sessão, como muitas pessoas me perguntam. Vocês devem ter a expectativa sobre o resultado, porque o tratamento para as estrias dá uma melhorada na qualidade da pele, e deixa as estrias quase imperceptivas a olho nu. Porque a estria mesmo, aquele tecido sofreu, ainda fica lá. Mas há uma melhora importante. Muitas pacientes que já realizaram o tratamento, principalmente na área dos seios, da barriga, da região glúteo, ficaram muito satisfeitas com o resultado. As estrias ficaram praticamente perceptíveis, e isso trouxe muita mudança na vida delas. E se vocês quiserem saber mais sobre estria, arraste o link aí do post que está no meu blog, em que eu falo mais sobre esse assunto. Deixe aí os seus comentários e compartilhe com quem precisa. Até o próximo vídeo. Um abraço.